Caros amigos, companheiros em Cristo, estamos nos reunindo mais uma vez para uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Pedimos a todos para colocarem uma garrafa de água, um recipiente com água, que durante a nossa exposição e principalmente no momento das vibrações, essa água será fluidificada. A espiritualidade maior colocará nela tudo o que for necessário para fortalecer o corpo e o espírito de quem dela fizer uso. Vamos agora, unindo os nossos corações, entrelaçando as nossas auras, vamos nos ligando aos nossos anjos guardiões. Louvando ao nosso Mestre amado Jesus, a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, para que possamos, nestes momentos a seguir, compreender, assimilar os ensinamentos do Mestre para podermos, na nossa caminhada terrena, fazer uso dessa compreensão, podendo cumprir as nossas provas da melhor maneira possível. E, para tanto, ligado aos nossos anjos guardiões, vamos proferir a prece que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Todos nós já ouvimos falar nos dez mandamentos. Os dez mandamentos é a base de todo o direito do mundo. Os dez mandamentos servem de sustentáculo de todos os códigos de justiça da terra. André Luiz, através de Chico Xavier e de Valdo Vieira, no livro Evolução em Dois Mundos, ele se refere aos dez mandamentos desta maneira. Os dez mandamentos recebidos mediunicamente pelo profeta, nos diz André Luiz, Brilham ainda hoje por alicerce de luz na edificação do direito dentro da ordem social. Vejam como ele explica os dez mandamentos. Ele foi recebido mediunicamente por Moisés. E até hoje, ele ainda é um alicerce de luz no direito e na ordem social. Continuando ainda, André Luiz afirma, os dez mandamentos fazem a consagração ao amor supremo a este pai de bondade eterna e reconhece nele a nossa divina origem. Então, vejam o que é que os dez mandamentos abrangem dentro e são explicados dentro da nossa bendita doutrina espírita. Acontece que, durante a estada de Jesus no nosso planeta, ele era testado a todo momento por aqueles povos. E, numa das reuniões de fariseus, um deles, doutor da lei, pergunta a Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento? Porque, justamente, eles queriam uma coisa simplificada, uma coisa mais fácil. Eles achavam que dez mandamentos a serem obedecidos naquela época era muita coisa. E, em segundo lugar, estavam também testando o Mestre Jesus, porque ele era testado a todo momento. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, continuando, é semelhante a este. Amareis ao teu próximo como a ti mesmo. Ou, amareis ao vosso próximo como a vós mesmo. O nosso tema de hoje é o maior mandamento. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Na realidade, Jesus resumiu os dez mandamentos nessas duas grandes frases. Ele resumiu a lei e resumiu os profetas em três deveres indispensáveis. Dever para com Deus, dever para consigo mesmo e dever para com o próximo. Primeiramente, com Deus. Por quê? Porque Deus é o autor da nossa existência. Deus é o Criador. Deus é o nosso verdadeiro Pai. Por que Ele diz com toda a força da nossa alma, com toda a força do nosso espírito? Porque isto é o dever de cada um de nós. Porque se eu tenho alma e se eu sou espírito, o meu próximo também é um espírito e tem alma. Então, nós temos as semelhanças. Corpo, alma, espírito. Nós temos afinidades psíquicas. E há necessidade de suprir as necessidades desta alma, deste coração, deste espírito, deste corpo. Nós temos necessidade de amar o próximo porque nós vamos auxiliá-lo fisicamente e espiritualmente. Então, quem é o meu próximo? É o outro igual a mim. É o meu semelhante. Seja ele quem for. Amigo, inimigo, afeto, desafeto, irmão, de família, de sangue ou não. Então, o próximo é toda a nossa humanidade. Nós estamos a serviço da humanidade. Para servir, para amar com toda a força da nossa alma, do nosso coração e do nosso espírito. Este é o maior mandamento aliado ao amar a Deus. Porque ninguém ama a Deus se não ama o seu próximo. Eu necessito amar o meu próximo primeiramente e mostrar ao meu Deus que eu o amo, amando o meu próximo. E quando ele diz amar ao teu próximo como a ti mesmo, amar o vosso próximo como você se ama. Porque nós nos amamos, nós nos cuidamos. Então, a mesma medida que eu me amo, eu necessito, eu tenho o dever de amar o meu próximo. E quando eu falo em dever, em necessidade, em amor, é o amor em ação. Então, essa expressão, amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, é a maior expressão da caridade. É a caridade completa que Jesus quis nos passar. Resume todos os deveres que nós temos para com o nosso próximo. E quando ele diz, ame o próximo como a ti mesmo, então, à medida que eu coloco o meu amor em ação ao meu próximo, eu estou exercitando um meio que é o mais eficaz de todos de eliminar dentro de mim todas as ervas daninhas que impedem o meu amor. Eu elimino dentro de mim o orgulho, elimino dentro de mim a vaidade, eu elimino dentro de mim o egoísmo. Então, é a maior expressão da caridade, é o nosso amor em ação, em favor do nosso próximo. Então, amar ao próximo como a mim mesmo, é o maior ato de amor e de justiça. É a única maneira de chegar ao pai. Ninguém chega ao pai se não ama o próximo. E este grande amor só se concretiza, este grande amor ao pai, só se concretiza se eu amar o meu próximo. Se eu fizer a caridade ao meu próximo, logicamente, quando a gente diz amor ao próximo, tem aquele próximo que nós temos mais afeição, tem aquele próximo que nós temos mais dificuldade de relacionamento, tem aquele próximo mais distante, entre aspas, tem aquele próximo, bem próximo, que nós temos dívidas, tem aquele próximo, bem próximo, que é o nosso espinhozinho, que nos cutuca a cada momento. Então, os próximos da nossa vida, são aqueles que nós temos que exercitar a caridade. Como eu vou exercitar a caridade com este próximo? Para poder chegar ao amor a Deus. Com esses próximos tão diferentes, cada um com o seu objetivo, eu preciso entendê-lo, eu preciso compreendê-lo, eu preciso respeitá-lo, eu preciso aceitá-lo, eu preciso perdoá-lo. Então, esses são os exercícios, que nós fazemos, que envolvem caridade. Caridade para conosco mesmo, e caridade para com este próximo, que faz parte da nossa humanidade. Isto chama-se fraternidade. Então, vejam, quando nós falamos em entender, em compreender, em perdoar, tudo isso é proporcional. À medida que alguém me entende, à medida que alguém me compreende, à medida que alguém me perdoa, eu perdoo o meu próximo. No próprio Pai Nosso, nós dizemos isso? E quantas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso, nos referindo ao Pai e dizendo, perdoai à medida que nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai à proporção que nós perdoamos os nossos devedores. Isso está no próprio Pai Nosso. Então, tudo é proporcional. Se eu não entendo, se eu não compreendo, se eu não perdoo, eu também não devo ser compreendido, não devo ser entendido, não devo ser perdoado. Mas esse perdão, essa compreensão, esse entendimento, nos leva à evolução. E quando nós dizemos amar o próximo, é quando nós exercitamos este amor, esta compreensão, esse entendimento, este perdão, nós estamos evoluindo e levando o nosso próximo também a evoluir. porque o objetivo maior nosso é crescer, é progredir. Se nós não exercitamos o perdão, a compreensão, o entendimento, o amor, a misericórdia, nós ficamos estagnados. Quando nós exercemos esse tipo de amor, essa compreensão para com o próximo, nós estamos sufocando dentro da nossa alma o ressentimento, sufocando todo o ódio, sufocando todo o rancor, sufocando toda a mágoa. E é aí que nós crescemos. É nesta maneira. É fácil fazer isso? Não. Não é fácil porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, já estaríamos em outros mundos. Mas nós estamos neste mundo de provas e expiações, porque o nosso objetivo é crescer, porque somos ainda muito imperfeitos. Então, este exercício de entender, de compreender, de amar este próximo, tem que ser, nas nossas vidas, um exercício constante. 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 Não é hoje que eu vou entender amanhã e depois e depois não entendo mais. Não é hoje que eu vou amar amanhã, depois e depois não amo mais. Não é hoje que eu vou auxiliar e depois outro dia deixo de auxiliar. É um exercício constante em nossas vidas. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações com o objetivo de progredir, de crescer. Para isso, nós precisamos colocar nas nossas mentes uma das frases do Cristo. Fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos de receber. Lógico que nós não gostaríamos de receber nada de mal. Nós gostaríamos de receber sempre coisas boas. Então, aquilo que eu gostaria de receber, eu faço para o próximo. Para isso, há necessidade de ter em mente sempre isso. Vou fazer aquilo que eu gostaria de receber. e examinar constantemente a consciência. Sempre. Como eu gostaria de ser tratado. Como eu gostaria que procedessem comigo. É a maneira com que eu vou proceder com o meu próximo. Seja ele o próximo que for. O próximo ou o distante. Com o meu irmão de caminhada. Com o meu companheiro de caminhada. Aí, então, examinando a consciência, mas eu gostaria de receber isso, então eu não vou fazer. Então, eu adoto um procedimento que seria válido para eu receber. Assim, nós estamos amando o nosso próximo, adorando o nosso Deus, respeitando este nosso Criador como Pai e levando a ele as nossas boas ações. porque para ele, para Deus, pesa as nossas boas ações. Não boas intenções, são as boas ações. Mas não vem nenhum manual, não vem nada escritinho para a gente seguir. Nós temos um roteiro seguro, muito seguro, que é o Evangelho de Jesus. o Evangelho de Jesus é todinho amor, é todinho bem. E, além do Evangelho, nós temos a nossa bendita doutrina espírita que é esclarecedora. Ela desvela os ensinamentos do Cristo. Ela nos mostra como devemos proceder. se nós seguirmos os passos do Cristo, Ele veio, falou e fez. É o que nós temos que seguir. Não precisamos de manual. Então, a doutrina espírita está aí. Vejam, isso sempre acontece, tudo acontece à medida que a humanidade vai evoluindo, vai se esclarecendo. Então, vieram os dez mandamentos, como nós começamos, impostos, dez regras. Mas, depois que Moisés recebeu mediunicamente os dez mandamentos, vem Jesus. E Jesus já resume os dez mandamentos em dois grandes mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. que é o maior mandamento. Em seguida, a humanidade evolui. Chega, então, a doutrina espírita que vem nos orientar desvelando todos esses ensinamentos. Então, à medida que a humanidade evolui, progride, nós vamos recebendo novas normas para nos conduzir. Então, vejam, as normas são sempre as mesmas, mas elas são mais esclarecedoras, são mais esclarecidas, são mais desveladas. Quando a doutrina espírita fala em reforma íntima, não é nada mais, nada menos que as nossas ações com o objetivo de amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a nossa reforma íntima. Porque à medida que amamos a Deus e amamos ao próximo, nós eliminamos de dentro da nossa alma o egoísmo, o orgulho, mágoa, vaidade. Nós eliminamos todas as ervas daninhas que começam a atrapalhar a nossa evolução, o nosso crescimento. Então, nós já percebemos que a partir do momento que evoluímos, novas normas nós conhecemos. Então, os nossos deveres, eles são proporcionais ao nosso adiantamento. Se nós já estamos compreendendo o que precisamos de fazer de uma reforma íntima, é porque nós já evoluímos, nós já progredimos desde o tempo dos dez mandamentos. Então, essas leis morais, intelectuais, psíquica, físicas, são as nossas aptidões desenvolvidas. São os nossos maiores deveres para com Deus. Nós viemos para progredir. E progredir depende do cuidado que nós temos com o nosso corpo e com o nosso espírito. então cuidar do corpo e do espírito é cultivar esse espírito, cultivar as nossas virtudes, cultivar as nossas aptidões, oferecendo sabedoria e luzes de moral. Para quem? Para nós mesmos iluminando o nosso próximo. Então, cultivar o nosso espírito é isso. Oferecer luzes de sabedoria e de moral para si e para os outros também. Então, nós já percebemos que estamos cada vez mais orientados, cada vez mais instruídos e amar a Deus e ao próximo sendo a maior expressão da caridade. E Jesus como mestre e grande mestre que foi e é resumiu essa maior expressão da caridade. Fazer ao outro o que eu gostaria de receber. Amar ao próximo como a ti mesmo. a caridade para conosco para com o próximo é caminhar é exercer o bem. Não é só não fazer o mal é fazer sim o bem e o bem ao próximo que é isso é essa ação que é agradável aos olhos de Deus. Caminhar no caminho do bem. Que Jesus nos abençoe. vamos agora solicitando aos mensageiros de Jesus que adentrem próximo de nós e recolham as nossas vibrações encaminhando-as a quem mais se fizer necessário neste exato momento. Que possamos vibrar intensamente pelo planeta azul pelo planeta terra este planeta que nos acolhe nesta reencarnação nos dando a oportunidade de crescimento de conhecimento de trabalho enfim de evolução. Vamos vibrar por todos os continentes vamos vibrar por todos os países vamos fazer uma vibração especial pelo nosso país o país que nos acolheu nesta atual reencarnação vamos vibrar pelo Brasil por todos os seus governantes por todos os seus habitantes por todas as pessoas que tomam decisões em nome do povo. Pai amado Jesus querido abençoe todos esses países abençoe os países que estiveram sujeitos a esta pandemia que a recuperação de saúde seja cada dia melhor vamos vibrar por todas as religiões por todas as casas de oração que estão começando a acolher os seus discípulos vamos vibrar pelos nossos irmãos que já deixaram este planeta e possam estar ainda presos a crosta terrestre aos umbrais e que as nossas vibrações possam se transformar em luz clareando seus caminhos rumo a erraticidade vamos deixar uma vibração em aberto para que o plano espiritual leve a quem mais se fizer necessário neste exato momento pedimos licença a este mesmo plano para vibrarmos por nós mesmos pelos nossos lares pelos nossos familiares e amigos até pelas pessoas que temos dificuldades de relacionamento abençoe-nos pai ser conosco durante toda esta semana e Jesus amigo nos oriente nos encaminhe através dos seus amigos e dos seus benfeitores que Jesus nos abençoe agora e sempre que assim seja vamos passar agora para o nosso passe virtual pois já estamos preparados para recebê-lo neste exato momento que assim seja passe passe virtual mentalize sua casa sua família e seus desejos em silêncio evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade respire fundo pausadamente com calma e confiança oremos com Jesus pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dais-nos hoje perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido não nos deixes cair em tentação mas livrai-nos do mal porque Deus é o reino o poder e a glória para sempre assim seja como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente sentindo-se leve sem o peso dos sofrimentos que se foram você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus esta água limpa higieniza purifica desobstrui e tonifica todas as células do seu ser ao tempo que limpa hidrata o corpo o líquido cristalino refresca o seu espírito acalmando a aflição a ansiedade e a inquietação há em seu coração agora uma sensação de calma limpeza e bem-estar o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar nesse momento o amor maior aquece o seu ser afastando de toda e qualquer aflição nenhum outro sentimento que não oude alegria e confiança assomam a sua mente agora você está em paz envolvido pelo calor que o protege do coração da vida flores perfumadas para você de alma grata e feliz recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções felicidade esperança fé coragem e determinação as mãos divinas estão repletas de luz suavemente a luz transborda e derrama sobre você banhada em sublime força você se entrega profundamente ao doador da luz absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver sinta agora a sua volta a presença de Jesus ele te pergunta me chamaste estou aqui o que queres de mim hoje o que precisas peça meu filho peça minha filha estou aqui para ajudar faça agora o seu pedir especial a Jesus enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem escutei o que pediste com amor e atenção agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim para auxiliar na solução dos teus problemas vai em paz te acompanharei com os olhos não te perderei creia em Deus creia também em mim estarei com você todos os dias até o fim seja feliz deixo-vos deixo-vos a paz a minha paz vos dou crede em Deus crede também em mim não turve o vosso coração e nem se atimorize eu sou o caminho e a verdade e a fé ninguém vai ao pai a não ser por mim os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz saúde alegria e refazimento você está recebendo vida vida em abundância guarde-a no coração respire pausadamente e agradecido obrigado senhor por esse dia que ele me seja produtivo e feliz como tu o desejas assim seja que ele me seja que ele me seja que ele me seja Obrigado.